Ispica Pois é gente Esse foi o console que veio dessa vez Junto com o lote que um dos meus fornecedores De videogames enviou Vamos ver Que danado de game é esse Ele é clone Ou não é, o que que ele funciona Vamos ver durante o vídeo beleza Mas antes de mostrar ele Vamos ver o lote que chegou também E tudo isso aqui vai estar disponível para venda Meus contatos estão ai nos comentários Se precisou de crescer a coleção Já sabe né, os contatos estão ai na descrição Beleza? Bora deixar um like Se inscreve se não for inscrito ainda E vamos ver ai o que que chegou e depois o teste disso aqui Unboxing test, beleza? Vamos começar aqui com os portáteis Esse aqui é da Faye Hall, olha só que legal Um portátil do NES Um portátil aqui Para Super Nintendo Depois eu vou fazer vídeo melhor Desses dois itens aqui, beleza? Aqui tem um negócio aqui Cheio de controle no estado Eram controles originais Olha, de Play 3 Esse aqui eu vou confirmar se ele é original Esse aqui é original né HD Tem esse bichinho aqui Eu acho que é Hora da aventura Não manjo não gente Não manjo que essas coisas não Esse daqui é legal hein gente Esses controles aqui Eles são controles para Playstation 2 Ele é uma edição diferenciada Olha só que legal Fizeram para os personagens do Street Fighter Aqui deve ser uma edição comemorativa de aniversário né Isso mesmo ó De 15 anos E olha só que legal É igual aquele estado mágico Tá vendo ó Aí vai mudando ali ó A posição e o golpe que ela está dando Show de bola né Esses controles são bem legais Bom enfim Tá aqui o controle Olha só que coisa linda hein gente Beleza? Mais aqui um kit ó Tudo controle paralelo de Play 2 ó A gente conhece mais ou menos pelo clique seco ó É um clique bem barulhento Do Play 2 Dos controles paralelos né ó ó Clique bem seco Chega dói no ouvido Aqui uns joguinhos para portáteis ó Pokémon Outro Pokémon aqui E um Lego Marvel Um Playstation 2 E aqui tem um lote de jogos de Playstation 2 Vamos ver São os jogos originais americanos tá ó Guitar Hero Esse Guitar Hero aqui eu nunca vi não no Play 2 Call of Duty Tem esse aqui Mais um Call of Duty Ghost Recon 2 Call of Duty 3 Esse daqui saiu para Play 3 também né Call of Duty Guitar Hero Aerosmith Muito bom Rock Band Tem mais outros aqui ó Seven Samurai Dragon Ball Z The King of Fighters Maximum Impact Devil May Cry 2 Vielt Fu Joy Monkey Ball Deluxe Guitar Hero World Tour E aqui uns jogos de PC ó Diablo Ainda aqui jogos de Play 2 tá Medal of Honor Guitar Hero 2 Tem músicas boas hein E mais um Medalha de Honra aqui Beleza? E aqui são os jogos de Playstation 3 Red Dead Dead Rising GTA 4 GTA 4 GTA 5 PES 12 PES 13 Call of Duty Black Ops FIFA 12 UFC FIFA 12 FIFA 12 FIFA 11 FK Mickey GTA GTA E Lego Batman Essa caixa aqui tá bem interessante olha Isso aqui era meu sonho de infância gente Os Mini Cracks Tem vários Mini Cracks aqui dentro Hehehe Tem vários aqui ó Bem legal Esse aqui é um bonequinho O cavalo do Do esqueleto Do Rimei Fantor Pantera sei lá Rimei eu não assistia muito quando era criança não Olha só que maneiro que chegou aqui também ó Esse adaptador Pra você jogar com quatro pessoas Pra Super Nintendo Super Famicom né Bem legal Vários controlezinhos aqui originais ó De Super Famicom Bem conservados né Aqui alguns cartuchinhos multi-jogos Pra Nintendinho né Aqueles clones de Nintendinho Ou Dynavision Olha que show Um joguinho original aqui É o World of Illusion Do Mickey Muito bom Tectoy Aqui alguns cartuchinhos originais Do Nintendo 64 E aqui tem cartuchos ó Esse aqui é paralelo Super Nintendo Esse aqui é original Europeu se eu não me engano Tá E tem vários cartuchinhos que vieram aqui ó Vários jogos bons hein Pra Super Famicom Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Sem as fitas caírem muito E essa fileira aqui de jogos também De Super Famicom Bomberman Vários jogos bons hein Dragon Ball Z Bomberman Yoshi Island Esse aqui ó Mais Boberman Mario Kart Super Street James Bond Mario World Dragon Quest Donkey Kong 2 E Final Fight 2 Briguinha de rua Muito boa E chegou a hora da gente testar o Espica Que nome estranho hein Bom e tá aqui a caixa dele Olha só que legal Olha os acessórios que poderiam acompanhar Na caixa tá Tem a pistolinha Mesma A mesma coisa da Zap E do NES né Os dois controles Bem melhores Porque eles tem quatro botões aqui E também ele é turbo tá gente Bem legal tá Parece que acompanhava aqui Jogos E aqui tá o console tá Mas não se preocupe não Que a gente vai ver isso em detalhes Olha só que legal O adaptadorzinho Pra você jogar Os dois sistemas né Pra você jogar a versão americana do jogo E a versão japonesa Ó e também ele fornecia A opção de vir com um controle remoto tá Um controle sem fio Que funcionava com infravermelho O ruim do infravermelho é que ele perde a conexão né Infelizmente Você tem que jogar apontado pro receptor Isso as vezes Pode te prejudicar Numa jogatina né Então tá aqui a caixa Beleza? Então resumindo Esse daqui é um clone Mais um dos clones né Do NES Ou Nintendinho Como a gente conhece Beleza? Olha só Aqui é ele fora da caixa Esse aqui é o isopor dele E vamos tirar aqui ó Vamos ver como ele chegou Aqui pra nós Ó tá aqui o console Tá aqui o controle E os cabos Os cabos são paralelos Olha que interessante gente Então ó ele tem um botãozinho power Um botãozinho aqui pra poder ejetar Aqui o jogo E o botão reset né Que não serve pra muita coisa não E olha só que maneiro hein Ele tem o design do NES americano Porém ele não tem um compartimento pra encaixar o cartucho assim né Ele encaixa de assim ó Aqui ó Entrada pra dois controles Saída AV E aqui de fonte Beleza? E aqui RF né Olha só Vamos ver como que ele é Olha aí que maneiro Jóia E esse aqui é o controle dele Olha que legal Tem o direcional aqui né Start select E aqui em cima tem dois botõezinhos de turbo Que é o turbo dos dois botões de baixo Olha só que maneiro Tá aqui o controle Então galera já conectei aqui os cabos tá Outra coisa que eu esqueci de falar Que tem ali na caixa Ele tinha a opção de vir com um fone de ouvido também Que você conectava aqui ó Então beleza Eu conectei aqui os cabos Aqui vai o controle na parte de trás E aqui na parte da frente São os botões né Pra você ligar Eu tô com um joguinho que eu gosto de testar com esse jogo Ele é muito bom pra você testar todas as funções do controle Beleza? Porque ele funciona todos os direcionais E também os botões de ação aqui Bom vamos ligar Ó Funcionou de primeira hein Legal Deixa eu apertar aqui o Start Ó Você vete Vai ali pra dois Mas tá meio ruim os botões Eu creio que isso aqui deve ser Alguma falta de limpeza Tá gente? Por quê? Às vezes você tem um controle aí De videogame antigo principalmente E ele para de funcionar aqui Ou então você tem que apertar com mais força pra ele funcionar Esse problema é muito fácil de resolver Você abre e limpa os contatos Então vamos limpar os contatos aqui pra ver se ele funciona Como o Select funcionou ali Então assim Há uma grande probabilidade De o controle estar funcionando E o problema ser apenas esse Ser apenas limpeza Então vamos abrir Então com o controle aberto A gente já tem acesso aqui a placa Beleza? E aqui qual que vai ser o serviço que a gente vai executar Vou limpar cada contato aqui E também as borrachinhas Tá joia? E como que eu faço isso? Eu limpo com alfisopropílico Eu tenho um pouquinho aqui e já tá acabando Uso muito isso aqui Ele é altamente recomendado Para você limpar contatos eletrônicos Então o que que eu faço? Eu vou mergulho aqui Uma escovinha E começo a passar Tá joia? Começo a passar E aí depois eu tiro o excesso Beleza? Passo assim Bom, essa é a maneira que eu trabalho Não vou dizer que é a maneira correta Que só essa maneira que dá certo Tá bom? Mas essa daqui é a maneira que eu trabalho E que costuma dar certo Processo de limpeza finalizado Vamos ver se funciona agora Ó, outra coisa Olha só o botão aqui ó De eject Olha como que é legal né? Vamos lá Apertar o select Ó, o select já tá funcionando E o start Aí ó, funcionou então Era questão de limpeza Agora vamos ver se todos os botões Estão funcionando né? Esse jogo aqui ele é maravilhoso pra isso Que dá pra testar tudo certinho Sobre esse clone gente É um clone que é difícil a gente encontrar Informações na internet Geralmente todos os clones são assim né? Mas esse daqui ó Eu não consegui encontrar referências dele na internet Opa, pera aí que os bichinhos tá quase matando Então ó O B tá funcionando O A também Não sei se dá pra ver aí na filmagem E vamos ver os botão turbos Ó, o botão turbo você segura aqui e ele atira É que vocês não vão conseguir ver muito bem aí A TV não capta Agora eu acho que vai captar Bom, é difícil captar a TV né? Então ó, mas tá tudo funcionando de boa ó Você deixa apertado aqui ó, ele vai soltando bomba lá É como, é a função turbo né? Como se você estivesse apertando várias vezes o botão de bomba Bem legal Então tá aí ó, funcionando certinho Que maravilha hein gente Então esse daí foi o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado E aí? Você já tinha visto antes esse Espica Ou conhece alguém que já teve Ou você já teve Deixa aí nos comentários tá? Que eu quero saber Todos os itens daqui desse vídeo Vão estar disponível pra venda tá? Então meus contatos estão aí nos comentários Se precisou de qualquer coisa Quer crescer a coleção Já sabe né? Me procura aí Que a gente é responsável Por trazer essas coisas legais aí Pra bonitar a sua coleção Tá jóia? Lembrando que toda quinta-feira Às oito e meia da noite Tem lives de venda nesse canal E também sigam a gente lá no Instagram Que direto tem postagens de venda Nos nossos stories Beleza? Então eu vou ficar aqui um tempinho Aproveitando esse jogo Jogo muito bom Pra quem que tiver interesse O nome do jogo é Chacal Tá? Muito bom o jogo Beleza gente? Então é nóis Muito obrigado Fica todo mundo com Deus E até a próxima Valeu!